Fora jogo? Epá, como é que é assim? Até agora que o rapaz ia isolado... Os sonhos corruptos e a culpa é deste senhor que está aqui em baixo, que estou a filmar agora à cabeça. Pode-se voltar. Pode-se voltar. Não é nada. Voltamos ao jogo. O que é que está aqui? Vem aqui! Corpo e alma! Deixem-me passar! O primeiro da Distrital é! Carrega, Lourdes Nélsé! Olha, tio, não tens visto os comentários que estão aqui lá nos arrasados. Só corta isolado! Adiúdo! Gol! Gol! Mariceneis! Gol! Marco Gonçalca! Agora, vamos lá! Molto! Obrigado.